Vamos falar agora sobre o racismo. Pela primeira vez em 109 anos de história, a seleção brasileira masculina de futebol entrará em campo com o uniforme totalmente preto. O fato inédito ocorrerá no próximo sábado, dia 17, em amistoso contra a seleção de Guiné, na cidade de Barcelona. A iniciativa faz parte de uma série de ações organizadas pela entidade para combater o racismo. A decisão da CBF de firmar posição na luta antirracial no amistoso na Espanha foi tomada após o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, ter sofrido discriminação racial no campeonato espanhol. Bem, o jogo deste sábado começa às quatro e meia da tarde, horário de Brasília, e como já informamos, a seleção atuará todo o primeiro tempo com a camisa preta. Após o intervalo, a equipe comandada interinamente por Ramon Menezes atuará com a tradicional camisa amarela, que também fará alusão à luta contra o racismo.